O Workshop Os Segredos da Mente Próspera, Episódio 1 Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Workshop Os Segredos da Mente Próspera. E nesse Workshop eu tenho um objetivo que é simples de falar, mas quando eu te disser pode ser uma coisa meio assim, pô, será mesmo? O meu objetivo é trazer você um conhecimento que se você aplicar irá transformar sua vida financeira para sempre. Não é fazer você ganhar um pouquinho a mais, não, uma transformação completa. E eu sei que isso pode parecer meio, né, um papo meio estranho, mas como assim? Será que você vai falar aqui fórmulas mirabolantes de ganhar dinheiro? Não, fica aqui comigo que você vai entender exatamente qual que é a ideia aqui, tá? Mas basicamente, qual que é o princípio por trás disso? O princípio é que tudo começa aqui na mente, tá? Então eu vou te ensinar nesse Workshop como programar a sua mente para prosperar. E esse Workshop será dividido em três episódios. O primeiro, esse daqui, que eu vou te falar o mais estranho segredo do mundo. O mais estranho segredo do mundo. Coisas que é um segredo que, durante muito e muito tempo, apenas quem era rico, quem dominava, quem realmente tinha o poder, sabia esse segredo. Isso que eu vou compartilhar com você nesse primeiro episódio. No segundo episódio, eu vou conversar com você sobre bloqueios. Bloqueios mentais que podem te impedir de prosperar e como se livrar deles. Segundo episódio. Terceiro episódio. Doze drives mentais. Doze pensamentos que são indispensáveis você ter se você quiser realmente ter uma vida próspera, né? Quando eu falo de programar a mente para prosperar, é basicamente você ter esses doze pensamentos. E eu vou te explicar no terceiro episódio quais são e como que você instala esses drives na sua mente. E para quem que é esse Workshop? Antes de assistir aqui, é preciso você ver se realmente faz sentido para você. E esse Workshop não foi pensado inicialmente, não foi desenhado para quem quer ter bilhões de reais. Até porque eu não teria autoridade suficiente para falar sobre isso. Nenhum problema. Se você quiser ser extremamente rico, sem problema. Mas ele foi desenhado especialmente para quem quer ter basicamente tranquilidade financeira. Quando eu falo em prosperidade, eu digo em ter tranquilidade, em ter mais do que o necessário. Não necessariamente você ter dinheiro para mudar o mundo, para que as suas próximas gerações não precisem trabalhar. Se você quiser, tudo bem. Mas se você quiser ter tranquilidade financeira mais do que o suficiente, o meu objetivo com esse Workshop é isso. Então, por exemplo, chega o mês, você tem que ficar pensando ali, escolhendo que conta que você vai pagar. Será que eu pago essa? Será que eu pago essa? Esse Workshop é para você. Quando toca o telefone, você olha assim, você olha o prefixo, você olha, nossa, mas de tal lugar, deve ser cobrança, não vou atender. Esse Workshop é para você. Se você precisa se privar de coisas como comer em um bom restaurante, talvez você quer fazer uma viagem, não é possível. Se você tem esse tipo de problema, esse Workshop é para você. A transformação que eu pretendo causar aqui é para você. Então, presta muita atenção em tudo que a gente vai conversar aqui nesses três episódios. Agora, só antes de a gente entrar na parte prática, que é onde eu vou passar o conteúdo para você, inclusive vai ser naquele quadro que você já está vendo ali. Deixa eu te contar como que eu cheguei até aqui, para você entender especialmente que é possível para qualquer pessoa. Porque, às vezes, você vê um conteúdo como esse, mas você pensa, né? Ah, mas eu tenho já tal idade. Ah, mas eu nasci em uma família assim, assim. Ah, mas isso, mas aquilo. Eu posso te garantir que qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ter uma vida próspera. Por que eu te falo isso? Eu tive uma infância bem pobre, tá? Bem pobre. Vamos falar aqui o português, claro, tá? Não é, não vamos fantasiar que não. Eu tive uma infância bem pobre. Na época, eu até brinco hoje, né? Que eu falo que eu nem sabia que era pobre, né? Porque eu só via aquilo, o convívio todo que eu tinha, aquele para mim era uma infância normal. Hoje eu vejo. Não, era uma infância pobre. A gente enfrentou algumas dificuldades. E aqui eu já faço, né? Para contar isso aqui, já faço um agradecimento aqui aos meus pais, né? Porque eu sei que eles fizeram o máximo que eles podiam na época, tá? O máximo. E hoje, tendo um filho, né? Eu sei como que, né? Você, como pai e mãe, você faz realmente o máximo que é possível. Então, eu tenho certeza que meus pais fizeram o máximo. Então, sou muito grato a eles por isso, né? Mas, isso não nega o fato de que sim, a gente passou bastante dificuldade. Isso começou na infância, né? E, a partir do que você vai entender aqui no workshop, muito do que você viveu na infância financeiramente, se você não fizer um trabalho mental, você vai levar isso para o resto da vida, tá? E, até ali, os meus 26 anos, mais ou menos, eu tinha bastante dificuldade, tá? Só para você ter uma ideia, aí, nos 26, dos 18 aos 26, eu queria ter negócio próprio. Eu não queria mais falar, eu não quero mais trabalhar com ninguém. Mas, nesse período, até os 26, eu já estava no meu quinto negócio diferente, tá? Cada um falhava, eu ia para outro, falhava, ia para outro, falhava, ia para outro. Então, assim, até esse período, era a situação bem complicada mesmo. E, só para vocês saberem, que negócios eram esses? Eu comecei sendo eletricista, que era a última atividade que eu exercia quando eu trabalhava por carteira assinada e tal. Nem cheguei a ser eletricista mesmo. Por carteira assinada, eu só fui ajudando de eletricista. Mas, aí, fui eletricista, trabalhei com instalação de câmera, de segurança, alarme, esse tipo de coisa, né? Segurança eletrônica. Depois, montei uma loja virtual de perfumes. Depois, montei uma loja virtual de relógios. E, nesse último negócio que eu tinha, antes de fazer o que eu faço hoje, eu trabalhava como consultor para lojas virtuais, né? Então, apesar desses negócios não terem dado certo, no caso das lojas virtuais, né? A venda de perfume, relógio, eu entendi como que aquilo funcionava e ajudava outras empresas a venderem, tá? E, aos 26 anos, nessa época, já nesse quinto negócio com as coisas, esse negócio beirando, eu falei também, eu conheci esse livro aqui. O livro O Poder do Subconsciente. Quem já me acompanha há algum tempo, já me ouviu falar bastante desse livro, tá? Esse livro que me apresentou o mais estranho segredo do mundo, que é o que eu vou compartilhar com você daqui a pouco. E, a partir desse livro, eu tive uma mudança completa de mentalidade e, consequentemente, de resultados. Vou resumir aqui bastante, tá? A medida que o workshop for passando, eu posso contar mais algum detalhe aí que seja relevante para você. Mas, o que eu quero realmente que você acredite, que é perfeitamente possível qualquer pessoa sair de uma situação de escassez para uma situação de prosperidade, ter mais do que o suficiente, desde que mude a sua mente. E, uma última coisa, só antes da gente ir lá para o quadro. Eu falo aqui bastante com você sobre dinheiro, né? E, falar sobre isso, é incômodo para algumas pessoas ouvirem isso. Para mim, já foi incômodo. Antigamente, se eu ouvisse alguém falando muito de dinheiro, eu tinha lá vários preconceitos. Mas, o que eu quero deixar claro aqui para você é o seguinte. Eu falo disso aqui, mas é muito, é muito, muito mais do que o dinheiro. Muito mais do que ter, ah, ter um dinheiro no banco. Não, não é só isso. É claro que, assim, pô, eu hoje moro num local maravilhoso, tá? Eu tenho um carro maravilhoso, eu tenho algumas coisas, tenho uma coleção de relógios, eu gosto de relógios, então tenho uma pequena coleção. Isso é ótimo, maravilhoso? Sim, é maravilhoso. Mas, vai muito além disso. Eu diria que o maior benefício, né, que eu sinto hoje é tranquilidade. É poder deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, sem precisar me preocupar. Sem ter que ficar me preocupando. Será que eu vou ter dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro? Então, a tranquilidade é o mais importante. E, mas, no meu caso especificamente, acho que cada um tem um motivo, mas uma coisa que eu gosto sempre de mencionar isso, para você ver o impacto de quanto que você realmente deve levar a sua vida financeira a sério, porque esse é um dos primeiros passos. Muitas pessoas não têm dinheiro porque não o levam a sério, porque, ah, não, o dinheiro não é tão importante assim. Por que ele é tão importante? No meu caso, por exemplo, eu tenho um filho, o nome dele é Heitor, e olha só, né, o filho é, obviamente, né, se você for pai, mãe, você sabe muito bem disso, é a coisa que a gente mais ama no mundo. E esse ser, que eu mais amo no mundo, poderia não ter vindo ao mundo por falta de dinheiro. Por quê? Nesse período, né, que as coisas eram difíceis, eu tinha medo. Medo de ter um filho, né. A mãe dele falava sempre comigo, ah, queria ter filho e tal, e eu ficava assim, ah, não, não, melhor não e tal, é melhor a gente ter uma certa liberdade aqui. Mas lá no fundo, lá no fundo, eu não queria ter porque eu tinha medo de não conseguir sustentar uma criança. Então, eu olhava assim pra mim e falava, nossa, se eu sozinho aqui, ou, né, com duas pessoas, já não consigo, tô conseguindo fazer a coisa acontecer, imagino, com o filho. Então, isso que eu quero te ajudar aqui vai muito além do dinheiro. E eu quero que você pense, ter mais dinheiro, que tipo de transformação isso seria pra você? Como eu disse, pode ser que seja uma coisa como eu ter um carro melhor, uma casa, ok, maravilha. Mas, além disso, tá, eu já quero que você comece a pensar qual que é a maior transformação que ter prosperidade na vida te causaria. Bom, dito tudo isso, agora vamos lá pra parte prática aqui dessa conversa. Vamos ali no quadro, onde eu vou te explicar qual que é o maior segredo do mundo em relação à prosperidade, à mentalidade financeira. Um segredo que foi escondido por muito tempo, mas que agora está acessível a todos e eu quero compartilhar isso com você. Vamos lá agora no quadro pra gente começar a ter essa conversa. Bom, tô aqui no quadro onde a gente vai ter nossa conversa mais profunda aqui agora. E já quero te passar aqui algumas referências, tá, disso que a gente vai conversar aqui. Então, primeiro, eu já te mostrei, né, o livro O Poder do Subconsciente, esse aqui também, né, O Segredo da Mente Milionária, um livro excelente. E esse aqui também, excelente, a ciência de ficar rico. No final aqui do vídeo, eu vou passar referências, algumas páginas aqui, especialmente desse livro aqui, no final aqui do vídeo. Fica aqui até o final que você vai perceber. Eu vou mostrar um trecho desse livro aqui pra você que é o maior segredo mesmo estar aqui dentro, tá. Então, presta muita atenção nisso que a gente vai conversar aqui. Então, pra gente começar essa conversa, eu sempre gosto de começar por aqui, tá. Como que a gente tem resultados na vida? Isso aqui, qualquer tipo de resultado. Mas, vamos focar aqui na questão financeira. É através dessa sigla aqui, tá. P-P-A-R. No caso, o que significa que esse R? Esse R é de resultado, tá. Então, qualquer coisa é um resultado. A questão financeira é um resultado. O corpo que você tem é um resultado. A saúde é um resultado. Qualquer resultado que você venha, aí vamos falar aqui uma coisa que é meio que óbvia, mas... Vem de ação, né. Ou seja, se você quer um resultado, você age de acordo com aquele resultado. Uma pessoa que tem um corpo X, ela tem uma ação diferente de quem tem um corpo Y. Resultado financeiro, a mesma coisa. No fim das contas, o que difere alguém que tem resultado financeiro e quem não tem, são as ações. Mas, aí que entra o ponto interessante. Vai começar a ir para o ponto que a gente mais quer aqui. As nossas ações são baseadas nos nossos pensamentos. Ou seja, não adianta você... Ah, então, beleza. Basta eu agir de forma diferente. É simples falar isso, né. Não, é só você agir de forma diferente. Eu gosto de usar normalmente o exemplo do corpo, né. Porque quantas pessoas já tentaram fazer uma dieta, né. Não é simples falar, não, mas você ter um corpo bacana, você ser magro... É muito simples. Basta você se alimentar bem e fazer exercício. É só isso. É só essa ação, certo. Só que, por que a grande maioria das pessoas não consegue? Por causa dos pensamentos. E na questão financeira é a mesma coisa. E por que você pensa como pensa? Aí, vem o ponto principal que a gente vai trabalhar aqui no workshop. Que é por causa da sua programação mental. O que é programação mental? É o que está arraigado na sua mente. Se você pensa de uma determinada forma, é porque existem arquivos aqui. Existem algumas coisas que estão aqui dentro que fazem você pensar dessa forma. Esse pensamento gera ação. Essa ação gera resultado. Então, se você quer mudança definitiva... E aí, você... Se você já entende isso daqui... Eu não sei qual que é a sua idade, tá. Mas vamos supor que você tenha aí 50 anos ou 60 anos e não tenha prosperado ainda na vida. Talvez você pense... Poxa, mas eu já agi de tal forma. Eu já ganhei dinheiro assim. Eu já perdi dinheiro de outra forma. Eu já fiz isso. Por que que fica nesse... Ganha, perde, ganha, perde. Não constrói algo. Por causa disso aqui. Por causa da programação mental não é a correta. Quem tem, quem não tem a programação correta, não prospera. E já para usar uma das referências aqui que eu disse para você... Já vou mencionar essa que está aqui no livro Os Segredos da Mente Milionária. Tá. Mostrar aqui para você de novo. Logo aqui na página 9, no início aqui do livro, diz o seguinte, olha. Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Então, não adianta aqui, ah, mas eu tenho tal estudo, eu tenho tanta experiência ali, tal coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se a programação mental aqui não for correta, de nada vai adiantar. E é isso aqui, no terceiro vídeo aqui do workshop, a gente vai detalhar mais sobre essa programação, tá. Eu vou mencionar aqui para você 12 arquivos, 12 coisas, 12 pensamentos que precisa, você precisa ter na sua mente para ter a programação mental que vai te levar a prosperar. Beleza? Bom, vou apagar aqui agora para a gente continuar a nossa conversa. Bom, então olha só, se a gente conversou sobre programação mental, é preciso a gente falar um pouco sobre como funciona a sua mente. E aqui eu vou falar sobre isso de uma forma bem reduzida, tá, porque se fosse falar tudo sobre isso, enfim, seria uma coisa que não seria prática. O assunto levaria muito mais tempo do que o foco, que é falar aqui para você coisas práticas, coisas especialmente relacionadas a como a sua mentalidade influencia na sua vida financeira. Isso aqui é um desenho da mente, cada pessoa representa isso aqui de uma forma, esse desenho, ele é de 1934, tá. Ele foi feito por um médico chamado Turman Flitch, doutor Turman Flitch. Ele queria explicar lá para os colegas dele onde iniciava os problemas de saúde, tá. Então, para você ver que isso aqui se aplica a tudo. Nosso foco aqui é na questão financeira. E ele foi e mostrou, fez esse desenho aqui, e aqui em cima ele falou, olha, aqui nós temos um lado que é consciente, um lado aqui que é subconsciente. Então, quando eu falo de programação mental, falo de mente, existe aqui consciente, subconsciente. Dependendo da linha de estudo, alguns falam aqui também do inconsciente e tal. No caso aqui, a gente deixa tudo aqui o inconsciente e tal, dentro aqui da mente subconsciente, tá. E, basicamente, cada um desses lados da mente, vamos dizer assim, lados entre aspas, tem as suas funções, tá. A gente não vai detalhar aqui. Mas, de forma resumida, a mente consciente, ela é razão. Razão. Se a gente for colocar em uma palavra, a mente consciente seria razão. E a mente subconsciente, se a gente for colocar uma palavra, seria uma mente emocional, tá. Ou emoção. Então, mente subconsciente, emoção, mente consciente, razão, tá. De forma bem resumida, é isso. Só que, o que ele mostrou também? O que ele identificou? Que, embora nesse desenho aqui, pareça que esses dois lados da mente sejam do mesmo tamanho, né, vamos dizer assim. Na verdade, não. Isso acontece, você vê que meus desenhos aqui são bem profissionais, né. Mas, acredito que dá aqui para você entender. Isso aqui está representando um iceberg, tá. E a ponta aqui do iceberg. Então, essa ponta aqui do iceberg é a mente consciente. E o restante aqui é a mente subconsciente. Então, o que que quer dizer isso na prática, né. Aqui, normalmente, se coloca também um percentual, tá. Alguns colocam 95, outros 90, não importa. O importante aqui é que a maior parte da sua mente, vamos dizer assim, é subconsciente, é emocional. Então, aqui, conclusão que a gente já chega aqui. A emoção, o que faz, o que governa a sua vida, são as emoções que você tem com relação à aula. Tá conseguindo chegar no ponto? Então, primeiro, PPAR. A gente entendeu o quê? Tudo começa na programação mental. Com isso aqui, o que que você já entende? Tudo começa pela programação mental, ok. Especialmente nas emoções. As emoções que você tem com relação às coisas, dão um total... É isso que faz a diferença na sua programação mental, consequentemente no seu pensamento, consequentemente na sua ação, consequentemente no seu resultado. Agora, além dessa questão emocional, a mente subconsciente tem mais um fator aqui, que é esse maior segredo de todos os tempos. Vou apagar aqui pra gente continuar conversando sobre isso. Bom, então agora que você já entendeu isso, qual que é, né, a parte aí principal aqui do vídeo? O mais estranho segredo do mundo. O que que é um conhecimento que hoje, né, é uma coisa que está cada vez mais, mais pessoas estão sabendo disso, mas é uma coisa que durante muito e muito e muito tempo, algumas pessoas sabiam, e essas pessoas que sabiam exatamente, detinham o poder de governar sobre as outras. Que é exatamente isso que a gente conversou aqui. O mais estranho segredo é exatamente o poder do subconsciente. Esse é o mais estranho, ou o maior segredo. Eu te mostrei ali que a mente subconsciente é uma mente emocional. Ela tem várias funções. Agora, sabe qual que é a principal função da mente subconsciente? A principal mesmo? Eu vou colocar aqui, pra que você fique, frise isso na sua mente. Tornar real o que você acredita. Esse é o maior segredo. Esse é o mais estranho segredo de todos os tempos. É isso que muitas pessoas, ou, na verdade, poucas pessoas até o momento, né, sabiam. Isso foi bem divulgado a partir tanto desse livro, O Poder do Subconsciente, como do livro e o filme, O Segredo. Falando exatamente essa verdade aqui. O maior poder do subconsciente, da mente subconsciente, é tornar real o que você acredita. E sempre quando eu falo sobre isso, eu gosto de citar alguns exemplos bíblicos. Tem algumas pessoas que ficam até chateadas, né, acho que estão misturando as coisas, mas é uma das formas que eu acho mais simples de explicar isso. O que é isso de tornar real o que você acredita? A Bíblia tem alguns relatos, tá? Por exemplo, não sei se você é uma pessoa que acompanha a Bíblia, se você já ouviu esse relato, mas, por exemplo, tem um relato que fala de uma mulher que sofria de fluxo de sangue, né, durante 12 anos. E essa mulher foi curada por Jesus, né, quando ela tocou na veste dele. A história cita, né, que Jesus estava andando. Essa mulher foi e tocou na veste dele, mas ele sentiu que tocou de uma forma diferente, né. E aí, conversa vai, conversa bem, resumindo a história, ele falou com essa mulher assim, a sua fé te fez ficar boa. A sua fé te fez ficar boa. Em uma outra ocasião, isso aconteceu com um cego também. Tinha um cego, Jesus estava andando lá, né, com os discípulos e tal, o cego ouviu ali e falou, o que está acontecendo? E o pessoal falou, olha lá, é Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, que ele curava e tal. O cego chamou para o Jesus, Jesus foi até ele, e o cego falou, olha, me cura, né. E Jesus falou, você acredita mesmo que eu posso fazer isso? Você acredita que você pode? Ele falou, não acredito. E ele falou, olha, a tua fé te salvou. E o homem voltou a enxergar. E um outro exemplo que eu cito com relação a isso, é o exemplo de Pedro, né. Tem um exemplo também bem conhecido, que fala que Jesus estava andando sobre as águas e ele chamou Pedro, né. Pedro olhou assim, não acreditou muito, mas será que é Jesus mesmo? coisa estranha, como assim um homem andando sobre as águas? Jesus chama ele para andar nas águas também. E ele vai e anda. E ele começa a andar, começa a andar, até que ele começa a olhar a ventania, olhar e falar, não acredito que eu estou andando. Cai, né. Afunda. E aí Jesus fala com ele, homem de pouca fé, por que você se deu a dúvida? Esses exemplos, esses três exemplos, eles mostram exatamente isso daqui, olha. Tornar real o que você acredita. O poder do subconsciente nada mais é que o poder da fé. O poder da fé. Só que o que acontece? Quando a gente fala fé, né, essa palavra, ela é muito usada no aspecto religioso, né. A gente quer dizer, ah, a fé em Deus, fé em alguma coisa. E ok, nesse contexto também, mas a fé, ela não necessariamente é aplicada somente nesse sentido. Qualquer coisa que você acredite sem você estar vendo é fé. Qualquer coisa que você acredite sem você estar vendo é fé. O que que isso aqui quer dizer? O que que... Fabrício, o que que essa questão de fé, de Jesus, de Pedro, andar na... O que que isso tem a ver? Eu quero saber é do dinheiro aqui no meu bolso. O que que isso tem a ver? essa mesma fé, todo esse princípio aqui se aplica e muito na questão financeira. E muito. Como que se aplica? Eu vou pegar algumas referências aqui no livro, nesses livros pra mostrar isso pra você claramente. Olha só. Olha só o que que tá aqui no livro Poder do Subconsciente na página 141. Um trechinho bem curto aqui pra você entender como que isso aqui se aplica na questão financeira. Olha só. A verdadeira origem da riqueza A mente subconsciente jamais faltam ideias. Nela há um número infinito de ideias prontas para aflorar a mente consciente e se transformar de maneiras incontáveis em dinheiro no bolso. Esse processo continuará a ocorrer em sua mente pouco importando presta atenção pouco importando se a bolsa sobe ou desce ou se cai o valor do dólar ou da libra esterlina. Sua riqueza jamais depende realmente de títulos ações ou dinheiro no banco. Essas coisas são apenas símbolos necessários e úteis mas apenas símbolos. Aí vem o ponto. O ponto que quero enfatizar é que se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida você sempre inevitavelmente a terá qualquer que seja a forma que ela tome. Vamos frisar esse ponto aqui. Se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida você sempre inevitavelmente a terá qualquer que seja a forma que ela tome. Então qual que é a aplicação prática disso aqui que a gente está conversando de subconsciente de fé na questão financeira? A mesma fé que uma pessoa nesses exemplos precisava ter para se curar é a mesma fé ou a mesma crença de que se você colocar na sua mente eu tenho dinheiro você terá. No fim das contas é isso. O maior segredo e mais estranho segredo de todos os tempos é isso. Antes de você ter a condição você colocar na sua mente que você já tem aquela condição. Exatamente isso. Vou te mostrar agora um trecho aqui do livro A Ciência de Ficar Rico para deixar isso o mais claro possível. Olha só. Então olha só. Livro A Ciência de Ficar Rico esse livro ele é de se não me engano de 1910 ele tem mais de 100 anos e foi esse livro que inspirou o filme O Segredo O Livro O Segredo que muitas pessoas conhecem. Olha só o que diz esse livro com relação a isso que a gente está conversando aqui na página 29 diz assim olha Pensar o que queremos implica pensar a verdade independente das aparências Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências Pensar de acordo com as aparências é fácil Pensar a verdade independente das aparências é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho Então olha só Verdade e Aparência Continuando aqui De modo geral as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo É o trabalho mais árduo do mundo especialmente quando a verdade é contrária às aparências Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa e isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade Pode ser que esteja um pouco estranho Como assim? O que é isso? Verdade? Aparência? Continua aqui O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e por fim no corpo a não ser que possamos manter o pensamento na verdade que nos diz que não existe doença alguma que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde Olha só isso Pode parecer uma coisa meio de louco Mas esses exemplos que eu citei aqui para você o que quer dizer isso aqui na prática? A pessoa está doente mas se ela acreditar na verdade que ela está bem ela ficará bem Basicamente é isso E aí é claro algumas pessoas Nossa mas como isso é um absurdo Bom existem N N N evidências de que as coisas realmente funcionam assim Como que isso aplica na questão financeira? Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente nosso pensamento a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade que nos diz que não existe pobreza que é apenas uma aparência e que a verdade é abundância Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença ou pensar em riqueza em meias aparências da pobreza exige poder mas quem adquire esse poder torna-se um sábio tem condições de dominar o destino pode ter o que quiser Eu não sei se ficou tão claro isso aqui para você esse pensamento eu te falo que ele levou bastante tempo a entrar na minha mente se é uma coisa que você está ouvindo agora pode ser uma coisa meio estranha então vamos resumir o que que quer dizer o que que quer dizer aqui esse livro e o livro Poder Subconsciente todo esse conceito qual que é o conceito número um que eu quero que você saia desse vídeo aqui o seu workshop tem três vídeos nesse vídeo o que eu quero que você pense é o seguinte se eu quero ter uma vida próspera eu preciso ter instalado na minha mente o pensamento de que essa já é a minha realidade basicamente é isso então quando fala ali de verdade aparência é isso o que que é a verdade a verdade é o que está na sua mente sempre a verdade vai ser o que está na sua mente sempre você vai ver no seu redor nas aparências aquilo que está aqui então se eu penso se a minha verdade aqui é nossa a vida é uma droga as coisas são difíceis é tudo isso aquilo se eu tenho se eu tenho essa verdade aqui a minha aparência vai ser disso se eu tenho a verdade eu ganho muito dinheiro eu sou o próximo eu sou rico eu tenho um corpo saudável eu sou assim se eu tenho essa verdade aqui eu vou ver essa aparência também basicamente esse é o conceito que eu quero que você saia desse primeiro vídeo se você quer ter uma vida próspera se você quer ter mais do que o suficiente você precisa é preciso ter na sua mente que esta já é a sua realidade é isso que eu quero que você fique que esteja realmente fixado na sua mente nesse primeiro vídeo no terceiro vídeo aqui do workshop eu vou citar pra você 12 e quando falo assim ah beleza vou ter pensamento mas como assim eu vou colocar na minha mente que eu sou como é que funciona isso pra você ter esse pensamento é uma toda uma construção não é uma coisa que acontece assim é uma construção e basicamente são 12 coisas basicamente 12 pensamentos que é preciso você ter pra falar assim olha eu tenho uma mente próspera eu sinto que eu já tenho dinheiro consequentemente isso vai gerar pensamentos que vai gerar ações que vai gerar resultados então no terceiro vídeo aqui do workshop é isso que você vai entender no segundo vídeo eu vou te explicar sobre bloqueios tá então logo no próximo vídeo você vai aprender sobre porque que esse tipo de pensamento aqui porque que pensar que eu sou próspero não sendo que dificuldade que é porque que a grande maioria das pessoas tem pensamentos de pobreza tem pensamento de escassez pensamento de limitação já que você já entendeu que antes de eu ter um resultado eu tenho isso na minha mente por que que a mente da maioria das pessoas é limitada é isso que eu vou conversar com você no segundo vídeo você vai entender não só entender mas eu quero que você identifique como que é a sua mentalidade na questão financeira ok então é isso que a gente vai conversar no segundo vídeo no terceiro vídeo eu vou te explicar quais são os princípios aqui quais são esses 12 arquivos que precisa ter na sua mente e como que você coloca eles na sua mente vídeo 3 agora quero te fazer um pedido aqui deixa um comentário aqui abaixo já pra gente já começar a ativar isso daqui coloca aqui embaixo eu sou próspero ou eu sou próspero isso vai dar um sinal pra mim que você chegou até o final aqui do vídeo então eu vou saber o número de pessoas que chegaram aqui até o final e pra você já começar a criar essa mentalidade também deixa aqui nos comentários então por favor eu sou próspero ou eu sou próspero ok é isso comente aqui também o que você achou desse vídeo se já foi útil pra você se não quero muito saber o que você pensou sobre essa nossa primeira conversa é isso um grande abraço até o segundo episódio do workshop até lá gostou do vídeo? se inscreva no canal ative o sininho para as notificações curta compartilhe comente grande abraço fica com Deus adeus adeus